Se o nenê fazer pipi no tampo, o papai dá cenoura. Você quer comer cenoura? Então faz pipi no tampo. Faz pipi aqui no tampo. Faz para ganhar cenoura. Então faz pipi no tampo. Direitinho, faz. Faz pipi no tampo para ganhar cenoura. Pipi no tampo, então. Faz pipi no tampo. Aí o nenê ganha cenoura. Mas faz pipi no tampo. Faz pipi no tampo. Isso, faz pipi no tampo. Aí. Viu como é que o nenê é inteligente do papai? Aí. Fez pipi no tampo. Isso, olha que inteligente. Aí. Agora o nenê quer cenoura? Quer cenoura? Vai ganhar cenoura? Aê. Vamos lá buscar a cenoura do nenê. Isso. Vamos buscar a cenoura do nenê? Aí. Onde tem cenoura? Mostra para o papai. Cadê a cenoura? Hã? Tem na geladeira cenoura? É? Papai vai pegar cenoura para o nenê. Aí. Fez pipi certinho? Vai ganhar cenoura? Aí, ó. Ele fez o pipi certo. Ganhou uma recompensa. Aí, papais, mamães, de doguinhos. Quando ele faz certo, a gente tem que dar uma recompensa para eles, ó. Tendo a recompensa, ele vai fazer de novo no lugar certo. Ele adora cenourinha. Já sabe até onde tem, porque daí ele faz certinho. Dá um likezinho aí. Se inscreve no canal do Billy. Ao final, agora, eu vou deixar um videozinho de como... Eu fiz todas as etapas para ele fazer o xixi no lugar certo. Quando ele era bebê, eu fui limitando o lugar dele. Fui colocando o lugar para ele dormir e a comida de um lado. O tapete higiênico para o outro lado, para ele fazer o xixi. E, aos poucos, a gente vai abrindo, liberando, liberando o espaço. Para eles poderem fazer e aprender que tem que fazer o xixi ali. E uma dica aí para as mamães de pet, os papais. Quando vocês colocarem o tapete higiênico, para eles não levar para um lado e para o outro. Uma dica. Vocês podem colocar a fita adesiva ao redor de todo o tapetinho que deles não carregam. Né, meu amor? Você fez pipi certo? Você ganhou uma cenoura? Diz oi aqui para as mamães e para o pai dos doguinhas também. Diz que você é inteligente. Que você aprendeu. Que vai fazer tudo certo sempre. Vai, bebê. Que gostoso, né? Veja, então, a dica que vai ter no final do vídeo. Para vocês terem uma noção de como ir fazendo. Fazer para os seus dogzinhos também. Dá um tchauzinho aqui, Billy. Olha aqui. Dá um tchauzinho. Tchau, tchau para vocês. Boa dica aí para os doguinhas de vocês. Aprenderem também a fazer o pipizinho no lugar certo. Olha que Andressinha. Que é a gravação dele. Que é ver ele pulando, fazendo arte. Né? Que ele aprendeu a fazer xixi lá no cantinho dele. Coisa mais linda. A bolinha dele. Que ele já vai brincar. Correu lá no furo no xixi. Nossa! Pode ir lá pegar? Pega Billy. Billy. Olha, ele já atende. Sempre atendeu por Billy. Outro nome ele não quer atender. Olha. Acordo para você, viu? Ele não quer outro nome. Os outros ele não atendia. A hora que eu comecei a chamar Billy, Billy. Ele começou já a olhar e atender. Né, Billy? Né? Você gostou de Billy? Não quis outro. Quer Billy? É? 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 Tchau, tchau.